Vídeo novo silenciano, Togô na área, tamo aqui na famosa Laje dos Deuses, a rapaziada toda aí ó, empinando pipa aqui em casa, pega a visão como é que tá aí ó, os moleques aqui um tirando pipa do outro, agora tá cheio os pipa aí, os moleques ali gritando, põe no alto, chorão, põe no alto! Olha os moleques lá já tá, hoje a gente tá domingueira, solzeira, casa maromba lá atrás, vai um, e os moleques tá como? Só no pipa aí ó, olha quem tá aqui, pai do Felipe Franco, alemão, olha os caras, os caras tão um cortando o outro véi, olha a chance disso acontecer véi, olha lá, cortou e aparou, então é isso, de novo silenciano, Togô na área, pega a visão da quebrada, é nóis, tamo junto! Não sou, não sou bom não, eu empinava no ventilador né? Mas é Renan, você nunca empinou na quebrada, vai! Não, 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 vai fuder tudo aqui! Sai, 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 sai! Sai, ô Renan! Ai caralho! Nossa, vai que vai estar na mão de todo mundo! Ô Renan é loucão tio! Pera aí tio! Ô caramba aí pai! Filma aí, filma aí, filma aí, Renan! Filma você cortando todo mundo né? Vou cortar o Felipe! Olha aí, filma aí! Vou cortar o Felipe! Olha aí, filma! Olha aí, filma! Olha aí, filma! Vai cortar eu na mão, cara! Descarrega, mano! Vou cortar o Felipe! Manda a linha nessa na coelha! Descarrega, descarrega, descarrega! Vamos dar um rolezinho de golzinho, o pai do Felipe Franco quer dar uma olhadinha no golzinho turbo, e ele tá com um golzinho vinho aqui, acho que ele tá fazendo uma rifa dela, dele né? E eu vou dar uma voltinha pra testar o carro. O pai do Felipe e o Bungelo, né? Trouxe o golzinho branco dele. Vou dar uma volta também, vamos ver qual que é. É foda, anda muito, é forte pra caralho! Você sentiu que quando você acelerou uma eletração, vai... Dá um bagulho aqui dentro... Sério, velho! Tô te falando um bagulho... Ele tentou me segurar, caralho! Na hora que ele acelerou, ele já meteu a mão! Caralho, velho! Falei que eu não ando na garupa aí, não ando! É forte demais, hein? Ah, olhei pra ele, falei caralho! E eu aumentei a quinta agora, hein? Eu estendi a quinta! Eu não cheguei na quinta! Não, mas eu estendi! Eu acho que não, mano! De terceira o bagulho já tava distracionando os dois! Mas a questão, esse golzinho aqui tá a pena, hein? Tá! Tá forte! Isso aí tá na Ação Entre Amigos aí, ó! Tá lá, Rico, vai lá! Ação Entre Amigos! Entrou lá na minha página! Como é que vocês acharam esse carro aí? Falei pro Renan... Foram lá... Esse cara aí foi... Esse carro foi achado, hein? E anda, hein? Gostou? Gostei, gostei! Banco Recaro! Os caras já meteu a 17 aqui! A 17 aí, ó! Meteu o Banco Recaro! É, ele anda bem! É um barulhinho bonito, né? É porque ele tá com 4mm! Ô, pai! Tá bem aí? Não! Não! Não, aqui é assim! Caraca! Mano, a galera pediu pra eu colocar o volante 4 bola, né? Mas, é... Galera, mano, eu deixo o meu carro originalzão, né? Apesar de ele tá... Não tá original, mas eu mantenho a originalidade dele, ó! Que nem... É... Você curtiu o volante dele? Porque a galera fala pra eu botar o 4 bola, pô! Deixa eu ver... Mas ele é um girãozinho dele também! É, mas o 4 bola fica mais da hora, né? Eu acho isso bonito, hein? Bonito, pô! Original dele, pô! É o do carro, pô! É o do carro, pô! É o do carro! Ó, se você olhar assim, ó! Se você olhar o seu carro daqui, assim... E aquele... Parece que aquele é mais fuçado! Mas é que a cor dele é bonita, velho! Esse roxinho aqui é foda! É que ninguém sabe o que tá debaixo do motor, né? Verdade, né? Esse daqui é... 4 bola, que vocês acham? Então... Era 1.0! Não, 1.8! 1.6! 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 1.7! E o freio? Gostou do freio? Não, eu não. Tá louco, tem freio. Tem o freio e o motor. Aí segura pra caralho. E o embreagem, curtiu? De boa, um pouquinho mais dura que a minha, lógico. Mas é de boa. Como é que faz pra participar da rifa aí? Ah, então, você vai lá no... Tem link? Tem um link aí no meu Instagram. Mas não tem o link pra eu postar aqui no canal? Tem sim. Galera, vou deixar o link pra vocês aqui nesse vídeo. Mas goleta, pô, pra achar um carro desse aí... Não acha, filho. E vai vir outros depois desse aí. E quando vai realizar o sorteio? Então, assim que terminar. Tem poucos números, né? Pra gente finalizar. Vou comprar um, pai. Vou comprar um, imagina se eu compro, só falta eu. Tem um turvão, galera. Então vou deixar o link aí também. A gente vai comprar isso pra puçar, deixar turvão. Exato, senhora. Tá rolando um churrascão ainda, uma casa maromba, velho? Uma casa maromba aí, na rua. Na rua, quebrada venceu aí, ó. Ela venceu, né, pai? Ó, pancão. O que o pessoal tá curtindo churrasco ali? É? Tem até som, velho. O somzinho tá, a caixinha de JBL dos deuses. Tá lá, dos deuses, a rapaziada curtiu. Por isso que os vizinhos não gostam de mim. Por isso que os vizinhos não gostam de mim, pai. Olha aí. Olha lá. O cara tá sabendo de nada, né, tá? Olha lá, tá sabendo de nada, ó. Tô pensando aqui. Coloquei 300 reais de gasolina ontem. Tipo assim, mano. Eu acho que eu tô andando no carro, até não muito. Mas é, o carro é novo e tal. Mas não dá pra ficar andando de Camaro, não, felas. O bicho bebe, mano. Não dá, não dá, felas. Bebe muito mais que a Z4, velho. Que isso, mano. Coisa de outro mundo, velho. 300 reais ontem à noite, felas. Aí, ó. Eu andei bem pouco, mano. Domingão. Depois do... O churrascão que teve em casa. Fiquei muito feliz aí da galera ter colado lá na minha goma. Muito feliz aí de ter recebido meus amigos. A galera que tá junto. Felipe, parceiro nosso aí. Tem alguns projetos aí na política pra ajudar ele. Me pediu ajuda, né. E vamos aí, mano. Vamos aí. Só tô junteado com essa gasosa, mano. Colei aqui na Plus Art Envelopamento. Os caras tá medindo quanto de envelope que vai utilizar no Camaro. Aqui vai quantas bobinas? Uma só dá, pai? Uma dá. Aqui vai uns 15, 16 metros de maço. Já deixei. Tugura é rápido, né, mano? O que eu vejo no YouTube, galera, ele é muito... O ciclo de vida da informação dele, da novidade, é muito rápido. Então, eu não quero ser um cara que fica pra trás, sabe? Então, eu vivo disso. Meu YouTube é meu canal. Então, tem que fazer coisa. Tem que tá vivendo. Tem que tá realmente um trabalho. Então, tamo aqui mudando a cor do Camaro. Que cor que vocês acham que vai vir? Quem acompanha o canal, quem sabe da essência do couro, já sabe a cor. Já vai fidelizar. Já vai falar, tô gordo. Já sabia, né. Mas quem não acompanha, vai vulgar. Vai vulgar, literalmente. E vamos ver que cor que vai vir aí. Os caras tá medindo. Mas já deixei aí segunda-feira, hoje é segunda. Provavelmente aí quarta-feira já tá com nós, sexta-feira. E nós, aquele videozinho simples pra revelar a cor, né. Sem mimimi, sem... Uh, que cor é essa? Nosso canal é sem edição, manda na lata mesmo. Sem cortes. Sem meme. Sem nada. Nosso canal é limpo. Você vê que eu nem edito muitos vídeos. A galera realmente curte o que tá acontecendo, o que tá sendo gravado. Então, eu coloquei na Plus Art. Você que tem carro, você que tem moto e quer envelopar, mano. Cola com os caras, os caras é gente boa. Eles fidelizam comigo, com o Toguro aí. Então, você que quer amar as cores. Tem várias cores que bugam, mano. Várias. Uma cor que buga, buga. Aqui. Tem esse roxo. Olha as motos, ó. A motivação, vendo? Uh, motivação, vendo ali. Então, até essas... Cromo. Olha esse azul. Tem vários. Vocês acham? Pouco a pouco aí. Vai aumentando a Casa Maromba aí. Nossa reforminha. O que será que está por vir aí? Vamos ver no que vai dar isso aí. Tô muito ansioso. Feliz ainda de tudo dar certo. E preciso da colaboração de vocês aí, né? Sempre fortalecer a rapaziada aí. Tudo na minha vida... Eu tô pensando muito sobre a vida, sabe? Vou até conversar com vocês nesse vídeo aí. Lembrando que tudo que eu faço é de coração. Tô gravando, viado. Porra, o Vesgo tá na... O que você queria? Fala pra nós aí. O que esse Vesgo tá falando, pai? Acho que é o quadro que eu pedi pra ele. O que você tá falando aí, pai? Tô gravando ali, pai. Pô, velho, coloca os... Ele vai colocar o quadro aí. Aí, o quadro do Nicolas aí. Nicolas no Cars. O Cars mandou pra nós. Gente boa, o Nicolas. O puta, o Lazarento fez eu chorar esse dia. O bebê. Os quadro que a galera manda pra nós aí. Então vai fazer a história na casa. Fica bom, filho? Fica bom aí. É muito grande, pai. Tá maluco? Pode pôr. Esse bloco da casa aqui é bloco estrutural. Vai derrubar a casa com esse prego, brother. É bloco estrutural, o Moçalo que mandou. Tem que colocar... Tem que colocar... É, pequenininho esse daqui. Esse prego aí vai derrubar a casa. Aqui tá quase caindo, mano. Olha o tamanho do prego do cara atrás, pai. Não, mas é porque é bloco estrutural, pô. É grande esse prego aí. É grande, mas vai aí. Pode arrojar, Sal, esse prego, esse bloco? Vai derrubar a casa, pai. Tem que saber bater, né? É. Tá muito duro. Quê? Tá muito duro. Vai, mano. Você tá alcando aí. Vai, pô. Vai furar o cano aí. Vai furar o... Pelação que é alcando. Tem cano aí? Ó o que chegou pra nós também, galera. Furo tapa. Mandou pra nós. Tava vazio, ó. Bora, filho. Dormiu bem igual a princesa? Bom, Milo. Dormiu bem? Dormiu bem. Princesas aí. Chegou pra nós. Tá reabastecido. Ó. Zéu. Tá com moral, hein? Aí fidelizar a paz, hein? Fazer. Geladeirinha. Acho que eu tenho que fazer compra pra casa também. Tá escrito aqui? Tá. A geladeira também tá um... A táfra que eu tô tendo. Tá fazendo comida aqui. O que tem lera bruxa, também tem. Então é isso. Faz a maromba. Preciso muito da ajuda de vocês, galera. Tô postando quase aí três vídeos por dia, ó. Você vê em vinte e duas horas, ó. Eu postei... Vamos lá, em um dia. Eu postei um, dois, três, quatro, cinco vídeos pra vocês. Tem muita coisa acontecendo. Muita produção. O que eu iria pedir, se você acompanha meu canal, se você quer que o canal cresça, se você quer que nós buga tudo, não precisa receber atualização, né, de vídeo novo. Sempre venha no meu canal, né, sempre fica acompanhando se tem vídeo novo, porque eu não tenho hora pra postar, não tem dia, não tem momento. Então eu vou postar vídeos. Hoje eu vou postar uns três, né, Fabrício tá voltando, tem moradora nova. Tem também o... O horário, né, que tá tomando conta de um quadro meu. Então acompanha, galera. Hoje eu vou postar vídeo às onze horas da noite. Umas meio-dia, duas e nove horas. Então acompanha o canal, vai ter três vídeos hoje. Esse é onze da manhã que eu tô postando. Fideriza no like, sempre fideriza no comentário, sempre fideriza em tudo, fellas. Tamo junto, bora bugar. Tchau. Tchau.